Dá pra acreditar como esse ano passou rápido, amanhã já é Natal, eu nem vi o ano passar, talvez esse tenha sido o ano mais rápido da minha vida, eu acho que pela conta de conquistas, vitórias, desafios superados, então o ano foi muito agitado e foi muito gostoso de viver. Queria saber como foi o seu. E aí, como eu represento uma grande equipe aqui nos Estados Unidos, da Talent, da Supra, da Volare, da Inovare Homes, cabe a mim trazer uma mensagem de final de ano pra você. E esse ano eu me conectei com experiências que eu vivi no meu passado, que eu queria propor pra você refletir sobre elas. Vocês sabem da minha conexão com o litoral, com o mar. Você sabe quando eu tinha meus três filhos pequenos, das coisas que eu mais gostava de fazer, caminhar pela praia. E quando era de manhãzinha ou final de tarde, muitas vezes a gente achava aquelas bolachas do mar na areia. E a gente parava, olhava embaixo delas assim, se as patinhas estivessem mexendo, jogava no mar. Numa dessas vezes, a gente estava acompanhado de um amigo, que não era tão familiarizado com o litoral. Na terceira, quarta parada de caminhada, ele viu ele que um pouquinho irritado, educadamente ele perguntou, mas por que vocês estão fazendo isso? Eu expliquei pra ele, ele falou, olha, porque se a gente deixar as estrelas aqui, o sol vai esquentar e elas vão acabar morrendo sem a água. E ele também, bem gentilmente, falou, nossa, mas com tantos milhares de litoral no mundo inteiro, que diferença vai fazer vocês jogarem cinco, seis bolachas pra dentro da água? Eu parei um pouquinho, pensei, ele não deixava de ter razão, né? Mas aí eu falei pra ele o seguinte, falei, olha, é verdade, mas pra essas cinco ou seis estrelas, nós fizemos toda a diferença. E você sabe, hoje, esse é um pouco do sentimento que eu tenho, produzindo conteúdo pra vocês. Pra cada vídeo, pra cada mensagem que chega atrás dessa câmera que eu tô gravando, eu sinto que tem uma estrela do mar, né, que às vezes tá precisando de ajuda. Muita gente tá precisando de informação, outros estão precisando de coragem, inspiração, motivação. E esse tem sido o meu jeito de ajudar o mundo, um mundo que tem tanta injustiça, tanta dificuldade, né, tanta desigualdade. Eu acho que eu cumpro um pouco do meu propósito ajudando as pessoas que eu posso. E você sabe o que é mais louco nisso tudo? É que o sentimento bom que eu tenho, né, de poder ajudar vocês, é ainda muito melhor do que o sentimento de vocês que se sentem ajudados por mim, que me mandam mensagens de carinho, que me agradecem, que me encontram na rua e dizem, olha, eu tô aqui por sua causa. Olha, eu mudei depois que eu comecei a ver seus vídeos. Poxa, isso pra mim, assim, é um presentão. E por isso eu queria te agradecer, né, pra você que me deixa entrar na sua vida, pra você que acompanha meus canais, que se inscreve nas minhas redes sociais, que me manda comentário, que dá like em tudo que eu faço. Muito obrigado. É muito bom receber esse carinho de vocês todo dia e é isso que me alimenta a continuar fazendo isso ao longo do ano. E também eu queria aproveitar o dia de hoje pra te desejar Feliz Natal, pra você e pra toda a sua família, que a gente possa ter um Natal com muita paz, com muito amor, com muita saúde, principalmente, e que a gente se prepare pra receber um novo ano, cheio de esperança, cheio de sonhos e cheio de vontade de realizá-los. Eu espero que 2024 possa ser o melhor ano da sua vida, o melhor ano das nossas vidas. E no meu último vídeo do ano, eu não podia deixar de te lembrar que em cada ano que começa, uma nova vida te espera. Feliz Natal e um super ano novo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.